Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, rápido e direto aí no assunto. Vou fazer aqui uma... já está viralizando aí na internet, vou fazer uma chamada aqui para a torcida do Botafogo. Entrei em contato aí com as organizadas do Botafogo, e a ideia é construir a questão do Público Zero domingo, na campanha Público Zero. Obviamente que em qualquer decisão que seja tomada, existem as pessoas que pensam dessa forma e pessoas que pensam de outra forma. Gostaríamos, para o torcedor do Botafogo, de mostrar de uma maneira geral a insatisfação da torcida do Botafogo com esse elenco de jogadores descompromissados, que não respeitam você, torcedor, que deixaram de competir, que tem que ser investigado. Vou continuar batendo aqui no canal, nessa tecla, no vídeo de ontem, logo após o jogo eu falei sobre isso. Não é normal a postura dos jogadores do Botafogo, a atitude, né? Literalmente entregaram algo que já estava ganho. Não estava ganho para o Soberba, estava ganho porque era só fazer o mínimo do mínimo. E eles conseguiram andar em campo e entregar. Então a torcida do Botafogo tem que dar uma resposta. Quando a gente vai para a violência, a gente perde a razão. Não é por aí. Mas se os jogadores não querem, o que a gente vai fazer lá? Esses jogadores do Botafogo, eles não têm que permanecer no Botafogo. Mas isso é um outro vídeo que a gente também vai falar aqui no canal. A gente vai falar dos erros do departamento de futebol, da continuidade desse elenco. Na minha opinião, de vagabundos jogadores do Botafogo, que não podem vestir essa camisa. Mas você, torcedor do Botafogo, espero que a gente se mobilize para dar uma resposta a esses jogadores de público zero, domingo. De preferência, ter uma faixa lá com alguns dizeres da torcida. Vocês podem colocar sugestões aqui no vídeo. Vou levar esse vídeo para as torcidas do Botafogo. Vou tentar mobilizar dessa forma. Então, eu acho que é o mínimo que a torcida do Botafogo tem que fazer de algo que já foi entregue. E que a gente está sofrendo demais. Da forma, da crueldade, da forma como está sendo feito jogo após jogo. Parece, a impressão que dá, se eu não fosse torcedor do Botafogo, ou se eu estivesse assistindo algo de longe, de forma racional, é que esses caras estão envolvendo-nos em alguma coisa. Não é possível, tem alguma coisa de casa de aposta, tem alguma coisa que não está fechando essa equação. Você vê jogadores do Botafogo não marcam, andam em campo, deixaram de jogar, inventam contusões. Quero até... Estou apurando, não é, Diego Costa? A gente vai descobrir o que está acontecendo com esse elenco aí. Então, é isso. Campanha público zero, domingo. Vocês, torcedores do Botafogo, tiverem alguma ideia diferente? Fica à vontade aqui nos comentários. Entendeu? Não acho que a torcida do Botafogo é culpada de nada. Nenhum de vocês. Nenhuma organizada, nenhuma torcida, ninguém. Tudo que foi feito esse ano foi feito dentro de uma cronologia, dentro de uma razoabilidade da dinâmica das coisas que estavam acontecendo. Mas agora, a gente não tem que estar com esses jogadores no mesmo local. causa enjoo dos torcedores do Botafogo. E a gente tem que exigir que esses caras cumpram seus contratos em outros lugares, sejam emprestados, saiam do Botafogo. Só isso. Para a gente poder continuar, se recuperar do que vocês fizeram. O time mais arregão da história do Botafogo. Mais entregão. O nosso sentimento é como se fosse um rebaixamento. Acho que a torcida do Vasco não está tão chateada com o clube como a do Botafogo. Deixe aqui seu comentário.